Fala galera do FuteZé! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu peço para que você já deixe seu like, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, é de graça, não paga nada para se inscrever aqui. Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do FuteZé e manda para cá o seu comentário, compartilhe o vídeo com todo mundo para a gente aumentar ainda mais o nosso número de inscritos aqui no canal. Semana de muito futebol aqui na tela do FuteZé, o canal de todas as torcidas. Nós iremos transmitir duas partidas ao vivo nessa semana ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. Começando na terça-feira com a Copa do Brasil, a Copa de Milhões, o torneio mais democrático do futebol brasileiro, o mata-mata que por muitas vezes é surpreendente. E nesta terça-feira nós teremos um grande jogo no estádio Gigantão das Avenidas em Itajaí, Santa Catarina, Marcílio Dias e Vasco da Gama se enfrentando pela primeira fase da Copa do Brasil. Jogo único, quem vencer está classificado. O empate também classifica o Vasco, joga como visitante, então tem o direito de se classificar com o empate, até por ser o time melhor ranqueado do que o Marcílio Dias, mas o jogo promete ser muito difícil para o Gigante da Colina. O Marcílio Dias vem fazendo uma ótima campanha no Campeonato Catarinense e vai receber o Vasco no estádio Gigantão das Avenidas, o estádio Doutor D'Arcílio Luiz, que carinhosamente é apelidado de Gigantão das Avenidas. A partida nesta terça-feira, às 9h30 da noite, a bola vai rolar e o Futizé vai estar transmitindo ao vivo esse duelo aqui no nosso canal no YouTube. A partir de 9h15 o pré-jogo, 9h30 a bola rola e aí teremos o grande jogo entre Marcílio Dias e Vasco da Gama. É decisivo, é uma decisão, é o jogo do ano para o Vasco até aqui e o jogo mais importante da história do Marcílio Dias. Eu me arrisco a dizer aqui, Marcílio Dias disputando a Copa do Brasil pela segunda vez na sua história. Então fica o convite, terça-feira, Copa do Brasil, 9h30 da noite, Marcílio Dias e Vasco da Gama ao vivo aqui no Futizé. Mas não para por aí, porque na quinta-feira é dia de soltar o grito de campeão aqui na tela do Futizé, o canal de todas as torcidas. Fluminense e LDU, jogo da volta da decisão da Recopa Sul-Americana direto do Maracanã. Quinta-feira, 9h30 da noite, nosso pré-jogo começa às 9h da noite com uma super cobertura, uma super transmissão para você aqui na tela do Futizé. Fluminense aqui no jogo da ida, na altitude, semana passada nós transmitimos aqui no nosso canal. Perdeu para a LDU por 1x0, gol no finalzinho, gol do Arce, mas foi um jogo que teve muita polêmica. O Fluminense reclamou muito de arbitragem, um pênalti claríssimo que não foi marcado no Germancano, enfim. Mas a LDU mereceu o resultado, poderia ter vencido por mais, porque criou muitas chances. O goleiro Fábio trabalhou bastante. O Fluminense não se adaptou à altitude, jogou muito mal, não conseguiu fazer o seu jogo. E perdeu por 1x0 dos males, o menor, perdeu só por 1x0, porque a LDU teve mais de 20 finalizações aí durante o jogo. E agora no Maracanã, os equatorianos vêm para jogar por um empate. Em caso de empate, a LDU será campeã da Recopa Sul-Americana pela terceira vez na sua história. Se o Fluminense vencer por um gol de diferença, a disputa vai para a prorrogação. E se persistir na prorrogação, o mesmo resultado? Pênaltis. Então o Fluminense tem que fazer dois gols ou mais de diferença para conseguir esse título inédito aí para a sua história. Fluminense e LDU, quinta-feira, a partir de 9 da noite, ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. 9h30 a bola vai rolar e nós vamos juntos conferir todas as emoções dessa grande decisão da Recopa Sul-Americana direto do Maracanã. Mais de 60 mil ingressos vendidos. Vai estar bonito, vai estar daquele jeito o Maracanã para a decisão da Recopa Sul-Americana. Então fica o convite. Terça-feira, 9h30 a noite, Copa do Brasil, Marcílio Dias e Vasco da Gama. Quinta-feira, 9h30 da noite, Fluminense e LDU. Decisão finalíssima da Recopa Sul-Americana 2024. Então se inscreve no canal, deixa o like aí para você ajudar aqui o FuteZé. Ativa as notificações, compartilha o vídeo com todo mundo e é isso. E espero todo mundo aqui. Terça e quinta, 9h30 da noite, futebol ao vivo aqui no FuteZé, o canal de todas as torcidas. Valeu, galera!